Olá Curioso, o que aconteceria se o Sol explodisse? Se o Sol explodisse, as ondas de calor não seriam fortes o suficiente para destruir todo o nosso planeta, de uma só vez. O lado que estivesse virado para o Sol, no caso, fritaria instantaneamente, enquanto o outro lado seria queimado devagar e solenemente.